Oi gente, tudo bem? Hoje é o dia da minha graduação, e olha quem tá aqui, a vó! Vai na minha graduação né vó? Opa, segunda que eu vou. A segunda foi da faculdade, e agora tá indo na do MBA né? Pois. O que você tá sentindo? E é isso, muito feliz. Ai, vou filmar tudo pra vocês. Como foi especial ter você vó nesse momento da minha vida. O marco da conclusão de um ano de muito trabalho duro, mas que no final, valeu a pena. Gente, eu já tô vestida! Olha que bonitinho! E aqui ó, é azul e amarelo, porque são as cores da minha universidade. Já tô aqui com a minha amiga? Amiga! 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 Foi um ano de trabalho, não foi isso. Foi um ano de trabalho. Mas você é um ano de trabalho. Você é um ano de trabalho. Amiga! 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 Música Regain the ability to ask the seemingly simple and sometimes irritating but nevertheless important questions. Alois, the power of silver. Aplausos 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 Aplausos